E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos mais uma vez, mais um vídeo new, new novo dos detalhes do GTA V Que são aqueles detalhes que você zera o jogo, você termina o jogo, você continua jogando o jogo e você não percebe Bom, seguinte, já foram muitos vídeos e todos esses vídeos são detalhes novos O último que eu assisti era de outro canal, então ele postou do gatinho lá, achei sensacional do gatinho É, que mais? Não lembro, teve uns detalhes legais e uns ele tinha colocado num dos vídeos que já tinha aparecido do Vuko O Vuko fez um novo que é o, atenção aos detalhes, 8, tem 10 minutos, então deve ter muito detalhe, então preste atenção Lembrando galera que né, o vídeo tá na descrição, se eu esquecer, dar um toque lá no Twitter Não esqueceu de botar o vídeo, acho que eu esqueci o do último, mano, tem que colocar, porque hoje é agora, o agulho tá doido aí no YouTube Tá doido, YouTube tá doido, maluco, YouTube sempre foi doido Seguinte, vou dar o play aqui, já comecei com a telinha pequena aqui Você que joga GTA 5 Online, tá na expectativa desse novo DLC que tá pra sair, talvez essa semana agora já saia o DLC Até porque tá já quase no segundo quinzena aí do, né, tá na metade do mês de julho E provavelmente o DLC sai na terça-feira agora, então já se prepara com grana para gastar a vontade Cheque Mods resolve o seu problema, também tem o Playstation 3 e Xbox 360 Bora dar o play aqui, infelizmente ele não bota aquela tradução Mas a gente vai tentar aqui traduzir Vamos ver, o VUCO é muito bom, eu pago o pau pro VUCO, velho Mas a edição do último vídeo que eu fiz o Rect aqui É bem mais top, olha o barro, velho A moto jogou barro ali, ó, jogou terra, areia, sei lá, barro Olha que top, mano O... do... é... 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 Jans Tissu, uma coisa assim Olha lá, ele troca a rádio, ó Você troca a rádio, ele vai... é, isso aí provavelmente você deve ter visto, né Que... quem joga bem a pessoa Provavelmente já percebeu isso Mas a edição do... 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 do coisa, do Janet Tissu lá, gente Acho que é Janet Tissu, eu não lembro o nome do... do... do canal É muito boa, aquela da velocidade, o vídeo da velocidade lá Que ele fez um carro pegar 12 mil km por hora, velho 12 mil Então você viu ali a rádio, ele troca, né Ó, pisou na água, certo? As pocinhas, né Ó Forma pocinha quando você pisa na água São detalhes que... deixam o jogo simplesmente incrível Mas às vezes a gente não percebe, certo? Aí tem que ter uns... uns manos pra nos ajudar fazendo os vídeos Vamos ver qual é esse... Ah, esse daí é o... A... a calça, né, quando... molha, né Ela... Olha lá, ó Ele subiu até... até um pouquinho acima do joelho E ela ficou... ela subiu... molhou mais pra cima, né Olha lá, ó Ficou... Ficou louca, maluco Olha só Muito top Ó, a camisa molhou até aqui, ó Parece... Não sei se vocês estão vendo Camisa lá... Olhou mais ou menos até aqui, assim, ó Olha lá, até... mais ou menos no abdômen No meio do abdômen ali Ah, rochas Será que ela trava o carro? Vamos ver Ih, quebrou Ah, quebra, será? Nossa, eu nunca tinha visto isso Sério, velho Sério Eu tinha visto que ela rolava Mas que o carro passava em cima e quebrava a rocha Eu sinceramente nunca vi Já viu isso aí? Alguém já viu isso aí? Alguém já percebeu isso? Por isso que eu falo É... Vamos ver isso aí Opa Será que é quando você vira a câmera? Ah, fotoprins Com a marca do pé, velho Que louco, velho Com a marca do pé, mano Quando ele pisou na poça d'água Olha a guitarra Ah, esse eu já... acho que eu já tinha visto Olha lá, velho O som Uma Gibson Faz barulho, velho Que louco, velho Caraca, esse vídeo tá da hora, hein Vamos ver o resto O carro tá com problema no motor Olha lá Parece só uma propaganda aqui embaixo Olha o barulho do motor Tá saindo fumaça Tá mais alto, né? Parece Quando ele abre Normal, né? Uma coisa que ele deveria fazer É que o som Eu acho que eles não... Ele não deve ter pegado essa Porque ele não usa o online, né? Vamos ver isso aí Ah, os caras olham pra trás Quando... Quando dá ré, ó Olha lá Os dois ainda, olha Uma coisa que ele deveria fazer Que eu... Que... Opa, furou Ah, quebra, velho Vidro quebra da porta Realmente tem vidro Que é aquele sistema de som Do GTA Online Tá ligado? Aquele sistema de som Naquela DLC que saiu Então, quando você fecha O som abafa E quando você abre O som fica bem alto, mano É bem da hora Inclusive, até quando lançou Eu fiz o teste, velho Ah, a água Você viu a água Pichando Vamos ver a gasolina Olha lá Se você... Se você... Será que explode? Pegou fogo Feito barulho De metal no chão Opa Quando você chama Eu não posso, cara Desculpa Eu sei o que, mano Ah, isso aí eu já fiz Várias vezes Ele mudou a skin do Franklin Olha lá Isso daí é o seguinte Se você ficar seguindo Os personagens Eles batem em você, velho Olha lá Ele mudou a skin do Franklin, velho Com o Franklin branco ali, mano Ele trocou a skin do Franklin Eu já mostrei várias vezes Para vocês aí Para vocês não saibam Olha a pombinha A pombinha Nossa, a merda da pomba O que é isso, cara? Onde é que está isso? O que é isso? Ah, o cocô da pomba, velho Olha lá Tava meio que spawnado Ele spawnou ali o cocô da pomba Caindo Você pode ser... Ó Aquele Grossinho Era ela Cagando E o embaixo Ela Esparramada, né? Cara Eu já fui Eu já Pomba já cagou em mim, mano É É O que é mais Nossa Que mocinha Pegou bem aqui Tô assim na minha camisa, mano Quando eu sei que tem um lugar Que tem muita pomba Eu nem passo perto Porque eu já tô ligado Vamos ver qual é a parada na way do avião Deve ser o trem de pouso Deve ser alguma coisa com o trem de pouso Não percebi Ó Detalhes de textura Certo? Vamos lá A placa enferrujada Deteriorada ali, ó Ali no meio Não é um jogo Lisinho Lisinho Todo bonitinho Todo coloridinho Tem muitos Detalhes assim De Tempo Ferruge Marca de água Sabe? Que a água sempre passa ali Assim É um jogo Simplesmente incrível, né? Ó lá As rodinhas Do banco Que eu nunca tinha visto As rodinhas Eu nunca tinha visto Isso aí, sério Eu nunca vi Até porque é um lugar Um lugar peculiar Eu consigo entrar, né? Mas a maioria não entra, né? A barboleta É aquilo, mano O título tem que ser Se você gerou Você zerou o GTA V E não viu tudo Essa é a grande realidade Ó lá, ó O bagulho estragado lá Rasgado Nossa Quem viu isso? Quem percebeu isso, cara? Quem percebeu isso, maluco? Tá lá o Ludo do outro lado Tá rasgado Também, ó GTA é incrível, né, cara? Você é louco, tipo Tá dando curto Tá com problema, velho E você toma choque também Se você encostar Nesses negócios aí Não sei se vocês sabem Mas vocês tomam choque também A porta tá amassada Já vai acabar o vídeo Ah, tá amassada Galera, mais um vídeozinho do VUCO No canal Ah, são dois gameplays bem legais Aí, ó O Jason invadindo a casa do Michael Mano, vê esse vídeo Que tá bem legal E... O de Zombies, beleza? Tamo junto Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau